Por exemplo, eu que trabalho com flores comestíveis há 18 anos, também já cometi muitos erros, já perdi muita flor, já perdi muitos ingredientes. Quer ver um exemplo? Uma vez eu fui usar a flor da clitória, né? A primeira vez que eu fui usar a flor da clitória, que é a fada azul, que é aquela flor que tem um poder corante azul natural muito forte, né? Que a gente pode substituir os corantes artificiais, né? A anilina pela clitória. Eu fui fazer, e eu sou muito ligada também em produtos naturais, então eu, né, na maioria das vezes eu opto usar o açúcar demerara ao invés do açúcar refinado. E eu fui fazer a receita. Eu lembro que era um arroz doce e eu usei o açúcar demerara, que ele é mais marronzinho, né? Independendo da marca, às vezes ele é um pouco mais marrom que o normal. E a hora que eu fui fazer, achei que eu tava abafando, fui lá, fiz a receita, fiz a receita completa, porque eu falei, isso aqui vai dar certo, não tem jeito, lógico que vai dar certo. E a hora que eu fui fazer lá a mistura da alquimia do arroz doce com a fada azul, que é a clitória, adivinha? Não ficou azul do jeito que eu queria, por quê? Eu percebi que a cor do açúcar batia com a azul anil da clitória. Então eu tive que refazer toda a receita, já que eu queria uma receita azul, e eu tive que usar o açúcar refinado. Então tem algumas estratégias, tem alguns detalhes que é importante.